Vamos me chamar. Eu vou dobrar. Legal. E depois? Depois eu vou dar um lock em voo. Firmeza então. Vai, chama o olho aí. É. No meu skate ainda, hein? Né? Amanhã eu trago o seu skate. Mais um? Vai. Vai lá. Vai, vai. Segura aí, deixa eu ver lá o lock em voo. Calma aí. Vai.